Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da AmoVascoTV. É, parceiro, você sabe, mas tem gente que não sabe. Aqui não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos curtinhos, tá? O bigode lê as informações do dia no Vasco e aí traz as principais novidades do gigante da colina aqui no canal. Sem enrolação. Então você vai chegando, já curte o vídeo, já comenta e se inscreve no canal se você não estiver inscrito para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tinha colocado a licitação do Maracanã em suspensão. Suspendeu todo o processo de licitação quando parecia. O que ficou parecendo? Quando o Flamengo e Fluminense, principalmente o Flamengo, estavam na boa, beleza, deixa seguir a licitação do jeito que está, cheia de erro. E aí o Vasco surgiu a 777, pegou parceiros internacionais, melhor proposta. Veio o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e falou, ó, está cheio de irregularidade aí, tá? Está tudo irregular nessa licitação, vamos suspender ela. Falaram agora de novo, tá? Mantiveram a suspensão da licitação por tempo indeterminado. Tá bonito, tá bonito pra muita gente, né? Estádio tá na mão do Flamengo, é um bem público, na mão do Flamengo. O Flamengo faz o que quer. Cara, essa política do Rio de Janeiro, hein? Que coisa bizarra, né, maluco? Que coisa bizarra, cara. É uma sardinha, puxa uma sardinha danada pra cima do Flamengo. Eu vou te contar, cara, eu vou te contar. Preferia que o Maracanã estivesse na mão do governo mesmo, igual era antigamente, tá? Suderge, né? Suderge administrando. E aí, todos os times do Rio jogavam lá quando queriam. Estava bem melhor assim do que o estádio ficar com o dono, né? E o cara que, o presidente do Flamengo, toda hora, narizinho em pé, mandando e desmandando num bem que nem é dele. Parceiro, informação do jornalista Jorge Nicola, falando que o Vasco ainda corre atrás de três reforços, tá? Um camisa 5, volante. Um camisa 10, meia atacante. E a surpresa da lista, um ponta. A gente já falava muito com relação ao camisa 5, ao volante, né? Zé Gabriel já foi testado, não dá... Esquece! Não dá de jeito nenhum, né? Foi muito mal nos jogos que fez. Rodrigo, muito cru, inseguro, tá errando demais. Inclusive, um erro foi crucial naquela derrota. Para o Fluminense, deu o passe para o Cano, fazer maior golaço, né? Rodrigo não dá. O Vasco, claro, corre atrás de um camisa 5. Todo mundo querendo o Cuejar, né? E o Al-Ilau, da Arábia, reduziu, inclusive, o valor dele, tá? Para o futebol brasileiro. O Al-Ilau quer 5 milhões de euros. Algo em torno aí de 27 milhões de reais. Parceiro, ó! Caberia demais, caberia demais jogar douraço, jogar douraço o volante Cueja. O problema é o salário, né? O Vasco tava ali, a imprensa falando que o Vasco tava disposto a pagar algo em torno de 650 mil de salário. Mas ele lá fora, lá na Arábia, tá ganhando um milhão e meio. A diferença é muito grande de salário. Mas era um jogador que eu gostaria muito, tá? De contar nesse elenco do Vasco. Camisa 10, a gente também precisa, né? O Nenê tá em fim de carreira. O Nenê é aquele que puxa a responsabilidade, mas não aguenta mais, né? É uma posição muito carente aí pro Vasco. Vamos ver quem a 77 traz e vamos ver se traz até abril. O outro jogador que o Jorge Nicola falou é um ponta, até surpreende, né? Porque o Vasco tem Figueiredo, Orediano, tem o Peck, tem o Eric Marcos, que foi muito elogiado pelo técnico Maurício Barbieri. Tem já alguns jogadores, mas segundo o jornalista, o Vasco ainda procura pra posição. E hoje, tá hoje, mais duas especulações de dois jogadores que podem vestir a camisa do Vasco. O primeiro deles é um volante, o camisa 5, tá? Volante Zé Ricardo, 26 anos, jogador do América Mineiro. Encerrou o contrato agora com o América Mineiro. Não quis renovar e viria de graça pro Vasco. Outro jogador especulado pra vestir a camisa do Vasco é o lateral direito do Atlético Mineiro. O Paulo Henrique, ex-jogador do Juventude. Não tem chance no Atlético Mineiro. Tá sendo especulado aí pra vestir a camisa do Vasco. O Vasco tem concorrência de clubes mexicanos. Vamos ver se ele viria aí, o lateral direito viria pra fazer uma sombra ali pro Pumita Rodrigues. E o volante, o Zé Ricardo, vem pra jogar. Espero que seja bola. Confesso que não conheço o futebol do Zé Ricardo. Parceiro, comenta aqui. Conhece o Zé Ricardo do América Mineiro? É bola. Conhece esse lateral direito reserva do Atlético Mineiro? Paulo Henrique, ex-juventude. É bola também. Você aprova a contratação? Vou confessar, irmão. Eu gostaria muito que o Vasco contratasse o Cuejar colombiano, ex-flamengo, que tá lá no Auilau. Deixe seu comentário aqui sobre essas especulações, curte o vídeo e se inscreve na AmoVascoTV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.